Legal. Quantos minutos tem em um dia? Quem é que sabe? Um dia. Um dia inteiro. 1.440. 1.440. Como é que sabia? Ele frequenta muito o café. Então um dia tem 1.440. Desses 1.440, só alguns deles podem ser alocados ao projeto do futebol, à nossa vida familiar. 480 minutos desses 1.440, a gente passa dormindo. São oito horas. Então quase metade já vai ralo abaixo. E o que sobra para a gente construir negócios, empreendimentos? É literalmente isso. É o que sobra. O restante, aquele saldo mínimo de minutos, é o que sobra para a gente investir em diversos projetos paralelos. Então, alguns desses projetos paralelos se tornam a única coisa. Aqui está a imagem do nosso Bootcamp, do nosso programa para startups. Como é que a gente atua com as startups. A gente ajuda as startups, os seres humanos, os indivíduos. Uma startup, ela nasce na mente de alguém. Todas as startups nasceram assim. Até o Waze. Tem lá no livro dele, apaixone-se pelo problema, não pela solução. Ele escreveu. Ele estava no trânsito, lá em Israel, e ele teve um problema. E ele não tinha nada. Ele não era programador, não tinha nem time, nem equipe. Estava num automóvel, parado no trânsito. E ele teve esse problema. Essa ideia que surgiu. Se tornou um projeto paralelo e depois se torna a única coisa. Esse aqui é o nosso programa, não tem mistério. que não tinhaína disseria. E aí E aí